Olá pessoal, tudo bem? Um dos mais interessantes místicos cristãos foi o sul-africano naturalizado inglês Laurence Olafant. O Laurence Olafant não era fácil. Ele foi um grande romancista, foi um autor de inúmeros best-sellers. Ele também, além de romances, escrevia livros de viagem. Ele gostava muito de viajar. Cada viagem um livro, cada livro um sucesso. Depois ele resolve entrar para o mundo da diplomacia. Se converte em diplomata e, claro, em agente secreto do serviço secreto inglês. Depois ele entra para o parlamento, se transforma num político. Ele é um militante sionista. E o Laurence Olafant, sobretudo, é um grande místico cristão. Ele vai entrar em contato com o antigo conhecido nosso aqui. Nós falamos sobre ele no vídeo passado. Thomas Lake Heurys. Quando o Olafant toma contato com as ideias do Heurys, ele fica enlouquecido. Ele diz assim, esse cara fala a verdade mais cristalina e salvadora do mundo. E ele passa a ser uma pessoa extremamente dependente do Heurys. Ele quer estar perto do Heurys. Ele é tomado por uma admiração doentia pelo Heurys. E isso foi em 1860. Sete anos depois, ele enche tanto o saco do Heurys, que não era fácil ser seguidor do Heurys. O cara tinha que se esforçar muito para conseguir isso. E o Heurys o aceita como discípulo, depois de muita insistência do Olafant. E depois do Olafant prometer submissão irrestrita ao Heurys. Ele ia fazer tudo o que o Heurys mandava. Aí o Olafant mudou-se da Inglaterra para os Estados Unidos. E o Heurys, nós falamos aqui, ele era um anglo-americano. Ele havia nascido na Inglaterra, mas depois havia se mudado para os Estados Unidos da América. E o Olafant vai morar numa das comunidades do Heurys. O Olafant só vivia nas altas rodas da Inglaterra. Grandes empresários, a grande aristocracia, os grandes políticos, os grandes intelectuais. Ele girava no meio desse pessoal. Ele larga tudo isso e vai viver lá na comunidade do Heurys. Depois leva a mãe, ele vai casar, leva a esposa também. A mãe e a esposa vão até o final da vida numa submissão irrestrita ao Heurys. E o que eles vão fazer lá na comunidade? Lá na comunidade eles vão evoluir espiritualmente, claro. Principalmente realizando as tarefas mais humildes da comunidade. Vão limpar os banheiros, vão limpar os estábulos, vão varrer o chão, vão descarregar tijolos. O Olafant, a sua mãe e a sua esposa. A mãe do Olafant muitas vezes foi encontrada catando restos de comida para poder se alimentar. O Olafant, depois de dois anos ali naquela vida, bastante árdua, diz para o Heurys que quer dar uma saída. E o Heurys deixava as pessoas de vez em quando sair, concordava. Claro, para as pessoas ganharem dinheiro e trazer o dinheiro para a comunidade. Porque aquelas almas que ali estavam precisavam de um aprimoramento, precisavam caminhar até a iluminação total. Então é para isso, era preciso um pouco de dinheiro. Então as pessoas podiam sair, trabalhar, depois voltavam a trazer o dinheiro para a comunidade. Então o Olafant sai. Mas quando o Olafant sai, ele começa a pensar melhor e fala Puta, eu acho que eu entrei numa roubada aqui. E ele volta e questiona o Heurys e quer o dinheiro dele de volta. Porque ele, a mãe e a mulher entregam toda a fortuna para o Heurys. Entregam tudo para o Heurys. E ele quer o dinheiro de volta. O Heurys diz que não vai dar, porque o dinheiro já foi aplicado no aprimoramento espiritual de todo mundo. Então eles quebram um pau ali e o Heurys sai. A mãe fica, a esposa fica, mas ele sai. Mas é interessante que ele sai da comunidade e ele sai dizendo que o Heurys havia se transformado numa pessoa má, numa pessoa não digna. Mas tudo que o Heurys falava e fala é verdadeiro, é real, é justo. O discurso do Heurys é um discurso que tem que ser seguido. Então ele continua seguindo as ideias do Heurys. Ele separa a figura do Heurys da doutrina do Heurys. E ele próprio vai se transformar no guru. Na época não se chamava guru, mas hoje é o que a gente chama aqui. Vai se transformar no guru e vai formar uma comunidade. Adivinhe aonde? Ele vai lá naquela comunidade onde vai nascer o Estado de Israel. É lá que ele vai formar a sua comunidade. E vai fazer uma miscelânea ali, uma salada com o do cristianismo, com o islamismo e com o judaísmo. E vai atrair muitos adeptos. Muitos adeptos vão lá para se submeterem agora ao Lórez e ao Alafão. Pessoal, o que acontecia é o seguinte. O final do século XIX e início do século XX foi um século de muitas mudanças. Nós já falamos aqui no canal e em outros vídeos. Mudanças científicas muito grandes que vão modificar enormemente a vida das pessoas. Havia um clamor das pessoas por mudanças, mudanças econômicas. As relações entre o capital e o trabalho eram relações muito desiguais. Havia uma necessidade muito grande de fazer uns ajustes ali nessas relações. As relações entre o homem e a mulher, as relações entre os pais e os filhos eram relações que precisavam de transformações. As relações raciais, as relações nas diferenças de gênero. Então havia um clamor muito grande. A questão do vegetarianismo, a questão da ecologia, que eram questões que já estavam naquela época colocadas. Já estavam colocadas. O direito de voto para a mulher, o feminismo. Então essas questões já estavam colocadas. Essas questões já inquietavam enormemente as pessoas. Então essas pessoas estavam muito propensas a aceitar esse cristianismo místico, utópico, esse cristianismo não ortodoxo. E claro, aceitarem também essas doutrinas oriundas lá do Oriente. Porque havia uma insatisfação com a vida cotidiana, com a vida prosaica. Então isso vai abrir um espaço muito grande para o Mesmer, com isso ir embora, para o Prince, para o Helris, para o Olaphan, para a Madame Helena Blavatsky, que nós vamos falar dela aqui ainda. E dezenas de outros mais. Todas essas pessoas vêm propor uma transformação simbólica, uma vez que não é possível fazer a transformação real. Essa é a verdade. Então nós vamos ter políticos, sacerdotes, médicos, romancistas, artistas, agentes secretos e muitos picaretas trazendo essas mensagens. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!